Estúdio JM, as melhores vozes internacionais tocam aqui. Respeito a todos os brasileiros. Sou Luiz, Brasil. Até mais. Respeito a JM Studios. Eu disse, Jair Tan. Eu disse, Ronaldo, eu disse. Eu disse, JM Studios, eu disse. Estúdio JM. O Reggae Internacional tocando aqui. As melhores vozes internacionais tocam aqui. Estúdio JM. Estúdio JM. Estúdio JM. Estúdio JM. Estúdio JM, o Reggae Internacional tocando aqui. Estúdio JM, o Estúdio das Melhores Vozes Internacionais.